Este vídeo é um oferecimento de Horizon, www.horizon.com.br Use o cupom NUBONS para descontos em jogos, incluindo aí os principais lançamentos do mundo dos games. Links na descrição do vídeo. Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, né? Conhecido também como Newport Noi. Ei, meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do YouTube, titulado NUBONS. Os Nubis que também são bons. É isso aí, pessoal. E Destiny volta a dar o ar de sua graça aqui no nosso canal. E por falar em graça, o objetivo desse vídeo é fazer um vídeo aqui mais voltado pro humor, com os sete motivos enviados por nossos amigos inscritos, pelos quais a gente não tem como afirmar que Destiny não buga. Não adianta a Band tentar reforçar essa afirmação, que ela não se sustenta. Assim como esse andarilho demoníaco que não deveria se sustentar no ar assim, desse jeito. Bom, pelo gameplay de fundo, vocês já podem ter uma ideia do que vem pela frente, né galera? Então, segue aí a nossa lista de sete momentos lagados, seja no PVE ou no PVP, que só sustentam a afirmação de que Destiny buga assim e buga demais, galera. Em sétimo lugar está o nosso amigo Crota. Quem tava com saudade aí da raiz do Crota? Crotinha, amigo. Quem jogou Crota sabe que isso acontecia demais. Olha isso, gente. Olha onde o Crota foi parar. Pior que isso, só a espada sumia, a relíquia sumia. Na última espadada pra matar o Crota no hard. Pois é. Esse vídeo aí foi a contribuição do meu amigo Eric, ilusionista. Tá aí, gente. Nosso sétimo lugar está o Crota. Em sexto lugar, uma contribuição minha aí do Crisol. Olha esse inimigo aqui, cara. Highlander é pouco, né? Eu achando que o Highlander era só o meu amigo Castro. Em quinto lugar, tá mais uma contribuição aqui do meu amigo Eric, ilusionista. Ele tava aqui de boas no pardal até que... Dispensa comentários, né galera? Caraca, o vídeo do Eric aí fica no quinto lugar. Em quarto lugar, galera, outra contribuição minha. Direto do filme Matrix. Olha, olha essa corte de Oryx bugadíssima aqui com os tiros da nave em câmera lenta. Num total desrespeito às leis da física. Se é que a gente pode dizer que existem leis da física em Destiny. Essa corte de Oryx bugada aí fica então no quarto lugar. Em terceiro lugar, tá mais um vídeo aqui do Crisol. Olha essa bomba nova fantasma aqui no gameplay do meu amigo Eric, ilusionista. Veja no replay aí que ele chegou a matar o Arcano, mas a bomba nova é assim mesmo. Uma bomba nova fantasma. E a palavra fantasma é o que nos leva ao segundo lugar. Olha isso aqui, galera. Olha essa coleção de corpos aqui no chão do Crisol. Oh, que bizarro. Sensacional, cara. Não é à toa que ficou no nosso segundo lugar. Esse Crisol empilhado de corpos aqui foi uma contribuição do meu amigo Thiago. Olha isso. Que bizarro, cara. Corpo no ar. Primeiro lugar, galera. É pra rachar o bico, cara. É pra dar mau jeito no maxilar. Olha isso aqui. Vai dar o headshot. Correu. Ué, como assim? Não morreu? O cara só foi morrer depois, maluco. Olha isso. Veja aí no replay que o meu amigo DJ Rodrigo Torres escolheu bem onde ir atirar. Crente que era kill certa e teve que voltar. O cara não morreu. Imortal. Ou seja, volta que deu merda. Meus agradecimentos a todos que contribuíram aqui com o nosso top 7 aí de lag. Crisol ou no PVE. Aqui no Destiny. Que amamos odiar ou odiamos amar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiveram gostado do vídeo, não deixem de dar um like aí. Compartilhem nas redes sociais. Isso é muito importante pro nosso canal. Se tiveram gostado do vídeo e não estiveram inscritos no nosso canal. Não deixem de se inscrever no canal ou no Bons. Os noobs que também são bons. E até o nosso próximo vídeo. Aquele abraço.